Foi um dos melhores dias da minha vida, eu falo a verdade Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Constante Revolução Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de convidar o meu filho para participar do vídeo de hoje Ele não gosta muito e ele falou hoje o que, André? Que se fosse para chamar, deveria falar antes para me arrumar Arrumar o cabelo, o cabelo dele está bem armado hoje Eu falei, ah não filho, eu gosto dessas surpresinhas mesmo, a gente tem que mostrar a vida como nós somos Gente, para quem não sabe, o André é o meu filho adotivo Tem gente que não gosta que eu fale não, mas eu faço questão de falar Eu tenho orgulho de falar isso E por que não gosto, né? Também não entendo não, as pessoas se incomodam bastante Talvez porque ela tem um pensamento diferente do meu De sobre adoção, acha que isso mexe com sentimentos É porque talvez também não conhece muito Jesus, né? Gente, é porque quem conhece Jesus não se importa muito com essas coisas não Isso é tão pequeno, isso é até lindo de se falar Hoje eu estava pensando E eu gostaria de esclarecer alguns pontos de vista com vocês Tem três dias que nós não postamos vídeos aqui no nosso canal Confesso para vocês que eu fiquei um pouco desanimado esses dias N problemas, problemas diversos Que não vem ao caso que se eu for falar aqui Vai tomar o nosso vídeo todo E uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês Porque eu sou uma pessoa que eu sempre partilho com vocês Momentos bons e momentos ruins também da minha vida E uma das coisas que mexeu um pouco comigo essa semana Foi que eu estava aqui nesse mesmo sofá conversando com uma conhecida E eu disse para essa conhecida o seguinte Eu disse, olha, não é legal a pessoa viver pedindo Falando sobre a vida, né? Que é normal uma pessoa passar por necessidade Por algum problema Mas viver com a necessidade Tem algo errado aí E essa pessoa virou para mim Me conhecendo, sabendo quem sou eu Conhecendo a minha índole A minha família toda Essa pessoa simplesmente disse para mim Ué, mas você vive pedindo no seu canal Como que você pode falar isso? Eu só respondi o seguinte Falei, olha, geralmente eu peço mesmo no nosso canal Para ajudar a obra de Deus E se eu pego mil reais de doação Dois mil não, porque dois mil nunca peguei Se eu pegar mil reais de doação do pessoal para a obra Eu gasto dois mil E quem me conhece sabe que eu sou assim Antes de ter o canal Eu sempre ajudei as pessoas Sempre, eu gosto de fazer isso Porque me sinto bem Em dividir o meu pão para com o outro E alguns comentários Isso, eu vou falar para vocês Isso me entristeceu Fiquei bem triste Porque eu falei, poxa, uma pessoa que me conhece Convive comigo Falar isso para mim, né? E hoje, do nada Sabe o que a vovó Cleo falou para mim? Eu não estava falando nem sobre esse assunto Era outro assunto E ela disse assim para mim Falando sobre honestidade Eu não sei porque nós chegamos a esse assunto E ela disse assim para mim Você é tão honesto Tão honesto Que se um dia Sumiu alguma coisa minha Dentro da sua casa Nem passou E jamais passaria na minha cabeça Que tenha sido você Ou seu filho Tamanha honestidade que vocês têm E isso não tem valor No mundo que pague E eu falei Gente Eu vou ficar dando ouvido Para esses tipos de palavrinhas Tão torpes, né? Palavrinhas que talvez Nem venham do coração Foi do momento ali Eu falei, não Porque o diabo, gente Ele quer nos paralisar Se eu não estivesse gravando Com o meu celular Eu ia mostrar para vocês O quanto Hoje é dia 11 O 11 é 12 hoje Acho que é 12 ou é 11 Alguma coisa assim Mas no meu celular Eu ia mostrar para vocês O ganho que eu tenho Até hoje aqui Até o dia de hoje 60 dólares Para você que tem curiosidade E acha que no YouTube Ganha milhões E fala assim Por que você pede? Você ganha milhões Aí olha o tanto de visualização Se você acha que 60 dólares É muito dinheiro Talvez seja porque Você pensa pequeno demais 6 vezes 5 dá o que hoje? Vamos pôr 5 Que nem é 5 dólares Dá 300 reais Até fechar o mês Creio que vai dar uns 200 dólares 200 dólares vezes 5 Mil reais Se você acha que mil reais É muito dinheiro É porque você pensa pouco E a nossa obra social Que eu tenho planos Eu planejo tanto, né André? Tenho tantos sonhos É superior Vale muito Gente, não Imagina Mil reais não dá para nada Inclusive eu gostaria de pedir Para você que sentir no seu coração Eu sempre falo, André Um real que seja Não vai fazer falta, gente Por exemplo Se 30 mil pessoas assistem o nosso vídeo Se doar um real Ainda vai ter 30 mil reais É, mas difícil, hein Isso acontecer 30 mil reais Dá para fazer uma obra, hein Dá Meu Deus O nosso Pix é o meu Mas, gente Não caia nessa dele não, tá? Porque não dá não O pessoal não doa não Se você sentir no seu coração Em fazer a sua doação Nosso Pix é o meu e-mail Que estará fixado nos nossos comentários E na descrição do vídeo Ou adquirindo as nossas camisetas E aí bora para o céu Nós temos vários modelos Que também o link para você adquirir Estará fixado nos nossos comentários Na descrição do vídeo Gente, o nosso Pix é tudo minúsculo, tá? Para não ter erro Tudo minúsculo Enfim Vamos ao assunto do vídeo Que para mim foi um dos dias mais lindos Imagina um pai Passar por esses momentos Eu acho tão legal A gente participar dos momentos Dos nossos filhos E eu gostaria até De fazer uma pergunta Para o meu filho, né? Porque ele não sabe Porque você sabe Que se trata o vídeo? Não Não sabe Eu sempre pego de surpresa Até para mim Ver a reação dele Sobre o assunto do vídeo Qual foi a sua sensação, filho? Quando você viu o mar Pela primeira vez? O mar, né? Quando eu fui lá na casa Do pastor Fava Amaral Ah, eu vi O primeiro negócio Muito novo, sabe? É como se fosse, por exemplo Se eu fosse numa floresta Eu ia me sentir num lugar Totalmente desconhecido E achar lindo Como eu achei Eu fiquei muito animado E eu achei lindo Lindo demais Lindo Estava muito feliz E para mim era muito novo, né? Porque não era a primeira vez Porque eu já tinha ido Na praia bem É, vamos deixar claro Gente, não é a primeira vez dele Mas é a primeira vez dele A partir do Que ele começou a entender Sim Porque nós viajávamos muito Quando André era criança E aí eu comecei a criar cães E aí não dava mais pra viajar Porque tinha que ficar sempre em casa E eu sempre tive muito medo Eu sou um pai Muito, como que fala? Muito seguro Até pro meu filho Na padaria Eu tenho cautela Ainda mais no mundo Que nós vivemos hoje Então nós Fomos Mas ele não se lembrava Vai, tem medo de falar E pra mim Como era um negócio muito novo Eu Dei uma Adrenalina no meu coração Sabe? Vem aquelas ondas assim E quando eu toquei assim Nossa, pra mim Você lembra o que você me falou E o que eu te disse? Não lembra Deu certeza que eu não lembro Do que? Não lembro Lembra que eu disse assim pra você Que você falou assim Pai Deus criou tudo isso E eu falei assim pra você Filho Você imagina Esse Deus Que o seu pai Fala dele pra você Desde quando você era criança As águas Do mundo inteiro Cabe Na palma da mão dele Na palma da sua mão É Você sempre falou isso pra mim Desde bebê E aí você vê aquele oceano Imenso Infinito Nem Indescritível E pra mim também foi Eu fiz questão até de filmar Pra mim ver a reação dele E eu vou compartilhar com vocês Esse momento Lindo Nosso Que também vai servir pra vocês Também Engraçado Que Eu tava lá na casa Realmente Foi na casa do pastor Flávio Amaral Em Itaiaien E nós estávamos lá na casa dele E Tem um Acho que é o que dele Aquele menino É neto É neto É filho da Da esposa Do pastor Flávio Amaral Que é a missionária Andréa de Castro Sim Ele falou assim O pastor falou assim Pra mim Deixa eles ir lá Eles não vão entrar no mar Eu falei Pastor Mas eu quero Tá perto Quero presenciar Eu quero presenciar Eu quero ver Este momento Lindo Foi igual aquela vez Que você foi num retiro Lembra? De jovens E aí me ligaram Falando Seu filho Quer se batizar Pode Eu falei Não Eu quero O André tinha Quantos anos? Nove? Eu acho que tinha uns nove Dez Nove anos Eu falei Não Primeiro Porque eu preciso Conversar com meu filho Falar a respeito Do batismo Gente É um momento Tão lindo Pra mim Que eu gostaria De estar perto Gostaria de ver De presenciar Esses momentos E além de ser Um momento Que você tem que presenciar Pai É um momento Que tem que pensar bastante O batismo Não é como se fosse Qualquer coisa É um negócio Muito importante E muito sério Porque as coisas De Deus não pode Tem muita gente Que leva a brincadeira Porque hoje os batismos Né André? São tudo assim Só mergulho Assim pronto E tem que levar É um negócio sério Porque é meio que Você nascer de novo Você nascer de novo Outra pessoa E você lembra Que você falou pra mim Lá na praia Você falou Pai Vamos ficar comigo No mar Dentro Nós dois Vamos ficar lá um pouquinho Comigo Nós dois juntos Pai e filhos Sim No momento Saiu você E eu filmei tudo isso E eu gostaria de Compartilhar esse momento Lindo com vocês Vocês estão doidos Pra saber Eu tenho certeza Pra ver essa reação Um garoto De apenas 14 anos Né? E ver o mar Pela primeira vez Sabe? Quando a gente Passava assim Na minha cabeça Eu falava assim Ai queria Queria estar lá dentro Só pra mim ver Qual é Sabe? Essa sensação O que ele está sentindo O que está se passando Dentro da cabecinha dele Falar a verdade Quando eu vi aquele mar Assim Porque na gravação Dá pra ver Tava o céu meio nublado E aí Deu vontade de chorar Porque era muito lindo Tipo Nossa O oceano imenso Assim Tava meio que Tem umas nuvens Assim Nossa Eu olhei assim Tudo Aquele vento Batendo em mim Deu vontade de chorar Que parecia filme mesmo E você falou pra mim Sobre baleia Que tava lá Você falou Pai Que deve ter um monte De baleia Queria que Ali deve estar Cheio de Baleia E golfinho Um monte de coisa E eu tinha visto Até uns bichinhos marinhos Tipo carangueja Assim Só que eu não peguei Porque era um negócio Novo pra mim Eu falei Se ele me picar Eu vou estar com medo Só que eu achei Muito, muito, muito lindo Eu gostei bastante Foi um Assim Foi um dos melhores dias Da minha vida Eu falo a verdade E muitas coisas Você ainda vai viver A única coisa Que eu peço É que você Sempre foque No principal Eu sempre falei Isso pra você O mundo tá aí Filho Tem tantas coisas Novas Pra você descobrir Até mesmo O mar Cachoeiras Nós temos que Nos preparar Pra poder Vivenciar isso Você lembra Que eu falava Pra você Lá no mar Também O que? Que só morre É Quem sabe nadar Cuidado Cuidado meu filho Porque só morre Quem sabe nadar Porque quem não sabe Não se atreve Aí Como diz Aquele ditado Águas Acima do umbigo É acima do umbigo É sinal de perigo Sinal de perigo Então eu Eu sempre falo isso Pra ele Quando vai na rua Eu falo Filho Vigiar Porque não é só Porque tem Deus Tem gente que é assim Tem Deus Enfrenta tudo Enfrenta Então não é só isso Nós temos que orar Mas em primeiro lugar Nós temos que vigiar Gente Vem aí esse vídeo Que lindo Que lindo E faça o seu comentário O que você acha Desse momento Que pra mim Como pai É importante Talvez não seja Tão importante Pro pessoal É talvez Mas eu creio que é Creio que o pessoal Vai se emocionar Assim como eu Me emocionei também Tá bom E até o próximo vídeo Tchau E Bora pro céu Bora pro céu Bora Bora Amém. 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 Gente, que lugar. Olha. Aí, André. Olha aqui. Não tem fim não, meu filho.